Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, filho amado, filha querida. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril e hoje é o dia da grande Santa Catarina de Sena, que viveu no século XIV, fez um bem tão grande para a igreja, uma mulher acima do seu tempo, uma espiritualidade profunda, uma vida mística, ela entrava em êxtase, tinha orações profundas, escutou Jesus, tem um livro inteiro dela que eu já li chamado O Diálogo, que são palavras, Jesus revelando as coisas para ela. Ela viveu uma época de crise institucional na igreja, crise do papado, do clero, muitas coisas difíceis, mas ela não se revoltou, não, ela foi fiel, ela ajudou o Papa, ela rezou pelos sacerdotes, ela levantou leigos para rezarem pela igreja, ela deu um testemunho lindo, uma mulher de uma intimidade com Deus, uma inteligência fora do comum. Pensamos hoje a intercessão da grande Santa Catarina de Sena, desculpa. Olha só, se você é novo, nova aqui no canal, eu já convido você, filho amado, filha querida, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações, rapidinho aí, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, por favor, eu peço isso para você, porque a minha pretensão é só evangelizar, mas a plataforma do YouTube, eu já tenho explicado aqui várias vezes, ela só funciona assim, ela só mostra o conteúdo quando ela vê que tem pessoas curtindo, vendo, compartilhando, senão ela esconde, e a palavra de Deus precisa brilhar, precisa chegar a corações, tocar pessoas. E olha, compartilha também o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. O Evangelho está em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia bem o que iria fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, esse evangelho muito bonito, conhecido de todos nós, a multiplicação dos pães e dos peixes, mostra que para Deus não existe impossível, Ele pode pegar o meu pouco, o seu pouco, aquilo que nós temos que, a gente vê que não é o suficiente, Ele pode pegar isso e multiplicar, se nós formos fiéis, se nós dermos o nosso tudo para Ele, Ele multiplica e alimenta multidões. Mas veja bem, eu não quero nem tanto me deter hoje no evangelho, porque hoje é dia de Santa Catarina de Sena, uma santa que eu estimo muito, já li o diálogo, na verdade estou terminando, mas um livro fantástico. Esse livro, o Diálogo de Santa Catarina de Sena, na verdade são, todas as palavras são de Jesus, as visões que ela teve, as coisas que Deus e Jesus, o pai e Jesus iam dizendo para ela, ela ia editando e fez esse livro fantástico. Na verdade é uma compilação de várias coisas que ela escreveu, que Jesus lhe disse, que foi transformada num livro. E uma das coisas que Jesus disse a Santa Catarina de Sena, que hoje nós celebramos, é que ninguém cresce sem, me tocou muito isso, autoconhecimento, ou seja, sem conhecer-se a si mesmo, a si mesma, à luz de Deus. Ou seja, o autoconhecimento ele vai nos dando humildade, por quê? Porque nós vamos percebendo pelo autoconhecimento iluminado, pela oração e por Deus, a nossa fraqueza, nós não somos suficientes, nós não somos capazes de tudo, nós temos limites, nós temos más tendências, más inclinações, muitas vezes somos ranzinzas, invejosos, ciumentos, impuros, gulosos, mas a pessoa que não busca o autoconhecimento a partir da oração, que não se aproxima da luz, olha só, tem várias luzes aqui na minha frente, você não consegue ver, mas tem várias luzes, você vê que o padre está bem iluminado, eu posso, se eu estiver longe da luz, eu não vou perceber as sujeiras que existem na minha roupa, por exemplo, nessa casula bonita aqui, amarela, festiva, talvez ela estivesse suja, vamos supor, aqui, não está, graças a Deus, mas se eu estivesse longe da luz, eu não perceberia, mas à medida que eu vou chegando, me achegando perto da luz, a luz vai revelando as impurezas, as sujeiras que estão na minha roupa, em mim, etc. É esse que é o autoconhecimento do qual Jesus disse para a Santa Catarina de Sena, quanto mais a pessoa ora e se aproxima de mim, mais ela vai se conhecendo, porque a luz vai mostrando quem ela é, vai mostrando virtudes, mas vai mostrando também a precariedade da nossa humanidade, como eu disse, nossas fraquezas, tem gente que se acha o máximo, porque reza, mas, gente, está rezando errado, porque quanto mais você rezar, Deus vai te revelar você mesmo e vai revelar que você é fraco, é limitado. Como eu disse, nós temos más tendências, ciúme, inveja, impureza, fofoca. Então, esse autoconhecimento à luz de Deus, da oração, ele vai nos purificando, nos dando humildade, nos libertando do orgulho, é essencial, disse Jesus a Santa Catarina de Sena, para o nosso crescimento, amadurecimento, mas também, Deus nos disse a Santa Catarina, que é preciso, unido ao autoconhecimento, conhecimento de si, é preciso, a essa prática, unir o conhecimento de Deus, lutar para conhecer Deus, e como? Gastando tempo com Ele, com o que é dEle, na oração, buscando se formar com as coisas de Deus, se nutrir, conhecendo os textos dos doutores da igreja, claro, eu sei que a vida é corrida, né? Talvez você trabalhe com outra coisa, você não é padre como eu, mas olha, hoje em dia está bem mais acessível, por exemplo, eu tenho um programa aqui no canal, todas as segundas, ao meio dia entra um vídeo, se chama Minutos de Sabedoria, gente, esse programa, ele é feito cada dia com os textos dos doutores da igreja, riqueza profunda, Santa Catarina de Sena, eu já falei, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório, tem bastante coisa, os padres do deserto, textos maravilhosos, profundos, é só você ligar a playlist, é cinco minutos, seis cada um, e deixar rolando, ou houve um hoje, outro amanhã, procura aqui a playlist, digita aqui no canal em cima, está escrito Playlists, procura lá Minutos de Sabedoria, você vai ver que fantástico que é, como é forte ali o conteúdo, então vai se nutrindo, porque através do texto dos doutores, doutores da igreja quer dizer, aquele que tem uma ciência espiritual maior, mas aprofundada acerca de quem Deus é e de como ele age, né? Você vai lendo os textos dos doutores da igreja, vai lendo a Bíblia, que é importantíssima, a Palavra do Senhor, vivendo os sacramentos, pouco a pouco, não precisa viver tudo de uma vez só, ai padre, eu não tenho tempo para rezar quatro horas por dia, nem eu, reza quarenta minutos, ou vinte, mas vai se interessando pelas coisas do céu, vai buscando instrução, aqui no canal mesmo tem tanta playlist, tem minhas pregações do Para Ser Feliz, Sorrindo para a Vida, específico sobre virtude, sobre cura interior, sobre temperamento, vai se nutrindo, porque isso vai te fazer conhecer mais a Deus, e te dar força, isso vai te dar sabedoria, instrumental para você lidar com você mesmo, com aquilo que você for descobrindo de você, nessa jornada de autoconhecimento, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sob vós, sob a água que vós apresentais, e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, não saia desse vídeo, sem deixar aqui no comentário, nem que seja uma linha, três palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou com você, isso é importantíssimo, para te fazer, não deixar essa palavra aí em vão, mas produzir frutos em você, tá bom? E também deixa aqui nos comentários, seu pedido de oração, o nome das pessoas, o Padre vai rezar, e também se você já leu algum livro, de Santa Catarina de Sena, deixa aqui nos comentários também, Deus abençoe você.